Hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi massacrado pelos seus pares por conta daquela habeas corpus concedida, aquele tal do André do Rap, na sexta-feira e no sábado foi derrubado, foi suspensa na verdade pelo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux então ele convocou para ser julgado o mérito dessa liminar, derrubado esse liminar no plenário e hoje, dia 15 de outubro de 2020, ele levou então uma derrota de 9 votos a 1 ou seja, somente ele foi a favor da sua própria decisão esdrúxula eu vou mostrar para você, na verdade eu vou mostrar um áudio para você eu não vou trazer a imagem porque é uma reportagem que eu vi na Band e eu achei muito interessante trazer para você mostrando assim o histórico polêmico do Marco Aurélio Mello não é essa de hoje, que o Marco Aurélio Mello ele interpreta da forma que ele achar conveniente eu vou soltar somente o áudio para você, espero que dê para você ouvir aí vou soltar o play, é um reportagem de 2 minutos vou deixar somente o áudio, enquanto isso, claro, você vai ver esse rosto que vos fala e aproveito e peço a você aí, que não é inscrito no canal, se inscreva no canal deixe seu comentário, seu like, é muito importante, vai ajudar bastante na relevância desse vídeo vou repetir novamente, depois de algumas posturas que eu tomei no canal muitas pessoas estão debandando, a demanda não é maior porque eu conto com a ajuda de vocês e com os novos inscritos que estão chegando aqui, valeu? Então, se inscreva ouça só o áudio, essa aqui é uma reportagem da Band, do Jornal da Noite ouça só a capivara do senhor Marco Aurélio Mello Não é de hoje que o ministro Marco Aurélio Mello, indicado em 1990 ao Supremo pelo primo, o então presidente Fernando Collor, tem sido voto vencido no plenário mas quando decide sozinho, no caso de habeas corpus, surpreende as mais recentes arrepiam a Polícia Federal e o Ministério Público como a soltura de André do Rap, um dos líderes do PCC que agora está foragido, mesmo alegando obediência ao código penal Eu vou mostrar aqui o piti também que ele deu, tá? Eu já coloquei no canal, mas vou mostrar pra você também o piti que ele deu hoje no final do julgamento Vota só um tiquinho aqui Só figuras, tá vendo? Só figuras Ah não, vou olhar o pé da letra da lei É, quando é pra beneficiar as vítimas da sociedade, sim Quando é para fazer com que eles fiquem mais tempo presos aí já a interpretação é livre Eles interpretam da forma que eles quiserem O traficante foi morto pela própria facção numa emboscada no Ceará em 2018 Ricardo Risato Henrique, outro membro do PCC, preso em 2013 também teve habeas corpus concedido pelo ministro em 2015 No ano passado, foi a vez de autorizar a liberdade de Elias Pereira da Silva o Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes em 2002 Mas o traficante continuou na cadeia por outras ordens de prisão contra ele No mês passado, foi encontrado um morto na cela em Penitenciária do Paraná Na lista de decisões, não estão... Ô dó, hein? Ô dó, aquele cara lá que ficou, apareceu com o pé virado pro Ceareno lá no presídio Depressa, tá de um bichinho deprimido, né? Ô dó Você vê que o macarrão era só fio de ouro Só a nata aí da bandidagem Tão só traficantes, em 2000, quando era vice-presidente do STF Marco Aurélio Melo suspendeu a prisão preventiva do ex-banqueiro Salvatore Catiola Continuo convencido do acerto de minha decisão Esse Salvatore Catiola que o Marco Aurélio soltou que tá falando aqui, ó Foi gastado milhões também para conseguir recapturar esse cara aí, ó Da mesma forma que milhões foram gastos e vão ser gastos para recapturar esse tal De André do Rap, se é, que vai recapturar Eu até duvido, viu? Porque o cara tem um aparato muito grande Então dificilmente vai colocar a mão nesse cara de novo Graças ao senhor Marco Aurélio Melo Envolvido em desvio de dinheiro público e gestão fraudulenta Catiola passou sete anos foragido até ser preso pela Interpol em Mônaco O goleiro Bruno, condenado por matar Elisa Samúdio em 2010 Também teve a liberdade concedida pelo ministro O mesmo aconteceu com o Regivaldo Pereira Galvão em 2018 Quando o fazendeiro cumpria a pena pelo assassinato da missionária Dorothy Steng Em 2005, no Pará Quando a questão é de importância, ela tem que ser levada a plenário Quem está falando aqui é o Ives Granda Martins, né? Um jurista aqui, renomado, reconhecido aqui, tá? Inclusive o filho dele, o Ives Granda Martins Filho Que é uma das pessoas que, tipo assim Se enquadraria mais na indicação do Bolsonaro, no lado desse caso aí, tá? Ela tem que ser levada a plenário As questões monocráticas têm, inclusive, desfigurado A imagem do Supremo O Supremo é um colegiado Marco Aurélio está com os dias contados no Supremo Em junho do ano que vem, o ministro alcançará a idade limite para se aposentar O presidente Jair Bolsonaro poderá, então, indicar o substituto A segunda vaga durante o mandato dele Já vai tarde Então, pessoal, é isso aí Deixa eu comentar algumas pessoas Deixa eu procurar aqui, tá? O vídeo aqui do Marco Aurélio dando o PT E diz assim Até uma pessoa falando assim Tipo no comentário Vou até ler aqui rapidamente O primeiro vídeo vai ficar muito longo na, pessoal Deixa eu... Aí, tem uma propaganda aqui Deixa eu multar Passar essa propaganda aqui Farmando o meu próprio vídeo Beleza Vou fechar aqui, ó Aqui está a imagem Que você está vendo aqui E algumas pessoas falam assim Mas a culpa Não é do Marco Aurélio Porque o Marco Aurélio Só está lendo Interpretando O que diz A lei Então, o Marco Aurélio está correto O mais estruturo que seja Que está correto Ele aplicou a lei Só que todos os ministros Que não são santos, tá? Não são santos aqueles ministros Marco Aurélio Mas os dez ministros Não são santos São todos sujos Mas sujos que pulei de pato Só que todas as pessoas que votaram Votou falando a mesma coisa Esse artigo Que diz Que tem que se Fazer uma revisão A cada 90 dias Na preventiva No caso Da não renovação Da não renovação Da não revisão No país de 90 dias Não quer dizer Que a vítima da sociedade Ou seja, o preso Ele tem que ser solto Automaticamente Como o Marco Aurélio faz Quer dizer Todos os ministros Os novos ministros Que votaram contra o Marco Aurélio Disse que Não é Não pode Automaticamente soltar o preso Que o STF teria que fazer No caso do Marco Aurélio Se ele quisesse realmente Ficar do lado da sociedade Do lado da justiça Seguir a constituição Era Determinar Que o juiz de primeira instância Responsável ali Pela prisão preventiva No mínimo Ele requeresse A renovação Dessa preventiva Ou então justificasse Para o senhor Marco Aurélio Mello O porquê Não foi feito Essa revisão E E determinar Que o juiz Então de primeira instância Responsável ali Pela preventiva Justificasse Para o STF O porquê Que deve Permanecer Esse André do Rep Solto E então O Marco Aurélio Fez isso aí Por birra Não foi porque Ele estava interpretando a lei Então se você Fala dessa forma Você sabe Você está sendo Um idiota Ao pensar dessa forma Que o Marco Aurélio Mello Somente siga as leis Então quer dizer Que todas aquelas Pessoas tão sujos Quanto o Marco Aurélio Mello Estão Esses novos Estão todos errados Ao falar Que esse artigo Não determina A soltura automaticamente E sim Obriga O Ministério Público A PGR O juiz primeiro E segundo grau Que seja Renovar Fazer uma revisão Se há necessidade De continuar Ou não Então pessoal Não Não tem argumento Não adianta E pior Esse vídeo aqui Está vendo esse vídeo aqui Mostra a ignorância Do Marco Aurélio Mello Que ele faz as coisas erradas E nós vamos pagar a conta Pagamos a conta Com o mal Que é Que é produzido Através Do narcotráfico E estão me pagando Na conta Para operações Para buscar Prender esse cara E o Marco Aurélio Mello Acha que tem razão Olha só A bravata desse sujeito Então eu já vou Me dispersando por aqui Se inscreva no canal Se você está inscrito Ouça só O que diz O senhor Marco Aurélio Mello Ali todo bravo Ali todo full pistola Com Luiz Fux O ministro Presidente do STF Olha só Voto portanto Presidente No sentido De Inadmitir A possibilidade Seja qual for o presidente De ele Presidente Caçar individualmente Decisão De um integrante Do tribunal Os atos Do integrante Do tribunal Somente Ficam sujeitos A glosa De colegiado Ou da turma Do plenário Como voo Muito obrigado Ministro Marco Aurélio Eu apenas gostaria De indagar Vossa excelência Que o plenário Por sua Maioria Resolveu Enfrentar O mérito As leis processuais Elas Determinam o que? Vencido na preliminar O integrante Deverá se pronunciar Sobre Sobre O mérito Vossa excelência Vossa excelência Querer me ensinar Como eu devo votar Só falta essa Eu não imaginava Que o seu autoritarismo Chegasse a tanto Não ouviu O que a excelência diz Eu não ouviu O que a excelência diz Vossa excelência então Só falta Vossa excelência Querer me peitar Para eu modificar O meu voto Não, não, não Tá bem Vossa excelência Não vai ser Sim Vossa excelência Os corpos Serão levados Ao colegiado Então Vossa excelência Conclui Pela inadmissão Da suspensão Do pedido de suspensão Posso Posso conseguir Sim Claro Claro Deve conseguir Sim Pois não Acabando Aqui o julgamento Eu vou Pedir a Vossa excelência Vênia Para Duas palavras Tch